E aos amigos que estão acompanhando o programa Tempo e Dinheiro, segunda edição estamos de volta. Tivemos ali um desencontro com o Sérgio Braga, que já já estará de volta conosco, mas voltamos direto. Então, com as informações de soja, de milho, e vamos falar sobre os fechamentos não só desta sexta-feira, mas vamos falar sobre o fechamento da semana. E vamos começar destacando o milho? Eu imagino que o Braga me perguntaria primeiro da soja, mas hoje vou começar falando sobre o milho, porque diz... Ah, veja como eu acompanho este programa, Sérgio Braga. Pontualmente, porque aquilo lá que a gente sempre fala, o João Batista, o Olívio me ensinou e ensinou a todos, que somos os chamados discípulos do João Batista, que a gente vai trocando a roda do caminhão, vai colocando estepe na hora. Caminhão andando? Vamos embora. É isso. Braga. Carlinha, toca para a gente mais uma vez. Obrigado pela tua participação. Então, você começou falando sobre o mercado. Balanço nesta semana, vai em frente. Vamos lá. Obrigado. Pois é. Eu disse que eu ia começar com o milho, Braga, porque, de fato, a gente teve muitos questionamentos nesta semana sobre este mercado. Por quê? A gente tem tido uma pressão muito intensa na B13, claro que o produtor quer entender o que está acontecendo. Quer saber que tipo de notícia pesa agora sobre o andamento das cotações e é natural. E a gente fez um levantamento aqui com o Roberto Carlos Rafael, que é analista de mercado da Germinar Corretora, numa entrevista feita mais cedo pelo Guilherme Dorigatti, nosso especialista de milho aqui no Notícias Agrícolas, e ele dizia justamente isso, que de 14 pregões que nós tivemos em 2023, 11 deles fecharam no vermelho, porque nós precisamos de nova demanda pelo nosso milho. Mas a gente não tem tanta exportação, não começamos muito bem em 2023? Começamos, mas eram volumes já contratados de milho. Eram negócios já feitos que estão se consolidando agora. Então, a gente pode perceber que, de fato, os números são muito fortes, mas o mercado precisa de novos negócios. Ontem eu até pontuei isso aqui na minha participação, que, de fato, principalmente internamente, os negócios estavam voltando a acontecer, e a gente precisava ver isso, de fato, tomar ritmo, tomar corpo para dar espaço para que o mercado se recuperasse. E, diante disso, nós tivemos, de fato, um fechamento, mais uma vez, negativo para os futuros do milho negociados na B3. Então, nós temos ainda preços perto de R$ 90,00 por saca, mas só o março conseguindo sustentar esse patamar. O maio, o julho e o setembro, que são os seguintes mais negociados, Braga, eles já operam abaixo disso. Então, o maio com R$ 89,50, o julho com R$ 87,60, o setembro R$ 87,20. Então, para o milho, este é o quadro. Claro que as perdas em Chicago, quando elas ocorrerem, elas também vão ter certa pressão. Quando o dólar ceder frente ao real, também vai ter pressão. Mas, percebam, hoje o dólar fecha com R$ 5,20 e uma alta de 0,6%, e, ainda assim, nós temos um milho fechando em queda na B3. Alguns destaques também de Roberto Carlos Rafael. Precisamos, então, de novos negócios. As nossas exportações vão continuar balizando os nossos preços neste ano. Nós temos aí algumas incertezas para serem desenhadas. O tamanho da nossa safra, o tamanho da safra 23, 24 dos americanos, e também a questão das nossas exportações. Como ficarão as exportações norte-americanas? Como ficarão? A demanda, Braga, pelo milho dos Estados Unidos ainda está lenta. E o que nós podemos perceber hoje no relatório semanal de vendas para exportação foram números acima das expectativas do mercado, mas são números ainda tímidos, que estão muito distantes. Se a gente pega quanto os Estados Unidos já venderam de milho, 22, 23, em relação ao mesmo período de 21, 22, veja a distância. No mesmo período do ano passado, eram 42,5 milhões de toneladas já comprometidas. Agora, a gente tem somente 23,1 milhões. Então, um gap importante aí, uma diferença considerável. Então, para o milho, a gente vai ter que costurar todos esses fatores, combinar tudo isso com o dólar, com os prêmios para o nosso milho, e entender. Mas, nesse momento, a B3 continua sob pressão. Bom, de alguma forma, diante dessa situação, nós temos aí as perdas já também recentes, contabilizadas para os produtores do Rio Grande do Sul, não só para o milho quanto para a soja. É lógico, os preços são essenciais, que a gente acompanha pontualmente, que o produtor faça as operações de trava no mercado futuro, faça as operações para que ele não seja surpreendido. Mas, pelo menos, como você chegou a comentar recentemente, em alguns momentos o milho remunera um pouco o produtor. Lógico que a demanda vai ser um pouco mais aquecida, isso espera-se que reflita também nos preços pagos ao produtor, ao agricultor que tem aí ofertado o milho para o Brasil todo. E o mercado de soja, Carlinha, como é que fechou essa semana, nessa sexta-feira? Fecha também em campo negativo. E para pegar o gancho da soja, eu vou puxar essa informação aqui do Rio Grande do Sul, que você acabou de pontuar, também numa entrevista feita pelo Guilherme Dorigati, com a FECO Agro. Nós temos aí, Braga, perdas para o Rio Grande do Sul no milho, que já se aproximam de 80% para a soja, de 40%. Como eu venho falando durante toda essa semana, nós devemos ter uma revisão nos números das estimativas de produção de soja no Brasil, devemos ter uma revisão nos números do milho, e isso vai continuar impactando no mercado. Os futuros da soja, nesta sexta-feira, fecharam o pregão em Chicago, no vermelho, fecharam em que é com, 1, a previsão de chuvas na Argentina e algumas chuvas que já começam a ocorrer. Então, segundo informações da Agriinvest Comotes, a gente tem algumas chuvas que já acontecem na Argentina. Choveu bem nas últimas 24 horas e, segundo a consultoria, os mapas não estavam mostrando essas chuvas para essas últimas 24 horas, estavam mostrando chuvas só a partir de amanhã, 21 de janeiro. Então, olhar para isso. E, por isso, os futuros do farelo de soja também caíram nesta sexta-feira, ajudando a pressionar o grão. Vamos ver como é que vai ficar o final de semana e vamos entender que vamos começar a nova semana, Braga, sem a China no mercado. O feriado do ano novo lunar começa amanhã. Já já vai entrar uma manchete aqui no Notícias Agrícolas, vou adiantar aqui para os amigos do Tempo e Dinheiro, sobre como é que a China deixa o mercado para comemorar esse feriado. Com que informações a gente fica? O Ministério da Agricultura da China trouxe um balanço nesses últimos dias, ontem, para ser mais exata, da sua safra 22, dos seus números e tudo mais. Pela primeira vez na história, a safra de soja da China ultrapassou 20 milhões de toneladas. Tivemos aí um aumento de área, tivemos um aumento de produtividade e um aumento na autossuficiência da soja chinesa. A China responde por 60% do comércio internacional de soja, Braga. Então, tudo que a gente tem lá de incremento vai ter um impacto no supply chain do mundo. Então, esses números que a gente vai recebendo e a China saindo do mercado por uma semana também dão alguma pressãozinha para o mercado para a gente entender como é que o mercado vem na sequência. Hoje, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, anunciou uma nova venda de soja, 220 mil toneladas para destinos não revelados. E os números das vendas semanais para exportação vieram bons e ficaram dentro das expectativas do mercado. Então, aquele movimento que eu venho comentando ao longo dessa semana também, de que temos um pano de fundamentos consistente e altistas para os preços, enquanto a gente tem outros fatores pontuais que pesam sobre as cotações, mantém o mercado na defensiva e os fundos liquidando parte de suas posições, que faz com que a gente conclua os pregões com os preços em campo negativo. Nossa, Carlinha, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Então, na segunda-feira, a gente comenta um pouquinho sobre o feriadão lá na China, o clima, a chuva, e, lógico, essa autossuficiência aí, como vai refletir nos preços da soja, principalmente dos exportadores, não só do Brasil e América do Sul, mas como um todo o mercado internacional. Mais uma vez, muito obrigado. Fechamos a primeira semana com sucesso e, sem dúvida nenhuma, com a tua participação, abrilhantando aqui essa segunda edição do Tempo e Dinheiro. Obrigado, Carlinha. Bom descanso. Até segunda. Obrigada, Braga. Para você também, bom final de semana. Até segunda.